Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o martírio de santos japoneses, São Paulo Miki e seus 25 companheiros mártires. Qual é a história destes santos? Veja, o Japão foi evangelizado por São Francisco Xavier e, no espaço de menos de um século, quase meio milhão de japoneses já tinham se convertido para o catolicismo. Tudo estava muito bem e o imperador achava tudo isso muito normal, até que, finalmente, naquelas incídias do inimigo, o imperador foi convencido de que a evangelização estava acontecendo porque os espanhóis pretendiam invadir o Japão e o Japão perder a sua independência. Então, o imperador mandou massacrar os cristãos, tornou o cristianismo absolutamente ilegal no Japão e perseguiu de forma sangrenta aos cristãos. Nós celebramos hoje 26 desses gloriosos mártires que foram levados em uma espécie de procissão macabra, de Osaka até Nagasaki, por 800 quilômetros, sendo provados, torturados ao longo do caminho. Dentre esses mártires havia jesuítas, franciscanos e leigos. Eu gostaria de chamar a atenção para os três mais jovens, o Tomás, o Luís e o Antônio, que eram acólitos, e que este exemplo dessas vidas de mártires sirva verdadeiramente para inspirar os nossos jovens que são acólitos de coroinhas e que sobem ao santo sacrifício do altar com os sacerdotes para que sejamos também dispostos a subir à nossa cruz quando Deus assim a provérbio. Vejam, estes três adolescentes de 12 a 15 anos de idade ofereceram suas vidas por amor a Jesus. Ali nós vemos com clareza que tal era o heroísmo deles e o amor por Jesus que chegou a comover os próprios carrascos, aqueles que iriam executá-los ficaram comovidos de ver a fé, o destemor e a a bravura destes meninos. Um dos carrascos ofereceu ao pequenino Antônio, olha, se você vier comigo e for meu escravo, eu compro você e você vai estar libertado, não vai precisar morrer. Antônio foi então ao Frei Pedro e disse, Frei, ele está me oferecendo o resgate e eu posso? O Frei então disse, pode, se ele for deixar você continuar sendo cristão. Então ele se voltou para o homem e disse, eu estou disposto, mas eu tenho que continuar sendo cristão, senão nada feito. Como o carrasco disse que eu deveria deixar de ser cristão, o menino alegremente abraçou a cruz de Cristo e digo alegremente porque realmente eles, os meninos acólitos que tinham aprendido a cantar cânticos e salmos, já pregados à cruz e morrendo, começaram a entoar hinos, começaram a cantar alegremente, edificando a todos que estavam ali comovendo as pessoas diante daquele espetáculo de fé. Quando finalmente eles foram mortos com lanças e a voz deles se calou, aconteceu que Deus confirmou aquele martírio com milagres milagres imediatamente. Os corpos foram deixados na cruz, mas os corpos ficaram incorruptos durante dias e dias, até que finalmente o corpo do Frei Pedro, São Pedro hoje, começou a deixar sair sangue abundantemente, e as pessoas todas se reuniram para ver aquele espetáculo do sangue que brotava do Frei Pedro. Então, em outro lugar distante dali, Deus confirmou a santidade do Frei Pedro e do seu pequeno acólito Antônio e eles foram vistos no altar, o Frei Pedro celebrando Missa, e o pequeno Antônio, como sempre, acolitando ali uma visão que permitiu que víssemos aquilo que acontece no céu, aqueles que são sacerdotes e acólitos aqui na terra, um dia estarão juntos no céu oferecendo o sacrifício eterno de louvor, mas isso se oferecerem aqui neste mundo o sacrifício de suas vidas. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.